Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Rodrigo Toledo. Neste vídeo eu vou contar um pouquinho mais sobre a experiência de cortar o cabo da TV. Eu comecei essa série, uma mini série de vídeos para contar essa experiência. Em casa eu já não utilizava há algum tempo com tanta frequência a TV a cabo e o telefone fixo, e aí nós resolvemos cortar e ficar somente com a internet para poder utilizar todos os serviços que nós já temos hoje, que assistimos com muito maior frequência, desde o YouTube até Netflix, Amazon Prime, Globoplay, que leva Globosat junto, que eu estou fazendo um teste e estou gostando bastante, e eu acho que é só. Hoje é só, mas ainda no Globosat tem os canais de esporte, então tem um pacote atrativo, interessante, tem programação ao vivo, então dá para se virar bem com o online. Aí eu resolvi, até comecei num vídeo anterior, que eu vou deixar o link aqui, eu resolvi fazer o corte. Qual foi o pedido? Isso foi na emenda de feriado aí, no meio deste mês que nós passamos, mês passado. Qual foi o pedido para a NET? Olha, eu preciso cortar a TV, cortar o telefone fixo e deixar somente a internet, só que de 15 MB vai para 120 MB. Simples, tranquilo, eu ia subir a velocidade de um produto, estava bem baixinho, porque eu praticamente não usava, usava super pouco, não trabalho mais em casa, então tranquilo, né? Aí, o que que aconteceu? Existiu uma dúvida durante todo esse processo, entre os atendentes da NET, que metade falava que o roteador lá que eu tinha, o modem, era compatível com a velocidade nova e metade falava que não. Então, eu liguei vários dias seguidos, cobrando aumento da velocidade, né? E sem uma resposta. E metade falava, olha, só quando o técnico for retirar o teu ponto de TV, os pontos que tem na tua casa, é que ele vai atualizar, ele vai colocar um outro equipamento para você ter a internet mais rápida. E aí, ok, chegou num ponto que eu vi que realmente parecia que esse era o caminho, aí eu, ok, vamos esperar então a visita. Chegou nesse final de semana, chega o técnico para fazer a visita, na verdade, estavam marcadas duas visitas, olha que curioso, duas visitas marcadas. Chegou o primeiro técnico, falou, olha, eu tenho que desligar os seus três pontos, eu só tinha dois. Eu falei, olha, não tem três pontos. Ele, olha, eu preciso desligar, você tem certeza? Claro que tem uma hora aqui, né? Aí eu devolvi os dois equipamentos, ele anotou os dois equipamentos e falou, olha, você vai precisar ligar para a central para fazer uma vistoria na tua casa para ver esse terceiro ponto. Eu achei um absurdo, o cara vai fazer o quê? Vai vir ver o meu armário se eu não fiquei com uma porcaria dessa, né? Com o aparelho da NET. Por que que eu vou ficar com um negócio desse se o serviço foi cancelado? Mas ok, beleza, vou ter mais esse trabalho. Depois de quase duas semanas ligando quase todos os dias, cobrando o aumento da velocidade, tentando marcar o serviço, ok, né? Eu tenho uma paciência gigante, vamos lá. Aí eu só sei que eu cheguei, no que o técnico saiu, a internet caiu em seguida. Aí eu liguei para saber o que tinha acontecido, se era algum procedimento de desligamento para poder ligar a velocidade nova. Aí a atendente me falou que tinha cancelado o serviço inteiro e que não precisaria fazer a vistoria para ver esse terceiro ponto que nunca existiu, porque ele tinha cancelado tudo. Só que eu não tinha pedido. E eu tenho, assim, protocolos de ligações, uma quantidade de ligações gigantescas, cobrando, né? Pedindo uma posição sobre o aumento da velocidade. Então, quem quer aumento da velocidade, não quer cancelar o serviço. Então, eu fiquei, assim, com um problema gigante. Alternativa, aí tentei ligar para mais de um atendente da NET. A alternativa que todos me deram foi o seguinte, olha, você vai ter que contratar o serviço combo de novo e vai ter que cancelar em seguida o que você não quer. Poxa vida, todo mundo sabe que normalmente tem um preço promocional, que é meio que vai no automático no sistema, corre o risco de ter multa. Eu vou ter que receber aparelho que eu não vou ter que ficar, que eu não quero ficar para depois esperar o técnico vir num outro dia para retirar. Não tem cabimento. Tentei fazer a ligação, porque eu estava com o equipamento ainda em casa. Tentei pedir a ligação, não consegui, disse que eu tinha que comprar. Beleza. Deu 10 minutos, gente. Juro, 10 minutos. Chega o técnico da NET, outro técnico, com um aparelho para atualizar um ponto HD e o modem novo que precisava ser trocado. Então saíram duas ordens de serviço. Uma de cancelamento e uma correta, uma de substituição, só que correta em parte, porque eu não tinha pedido atualização de TV, eu tinha pedido cancelamento. Mas ele estava com o modem na mão. E assim, duas ordens de serviço na mesma empresa, ligado ao mesmo CPF e ao mesmo endereço. É muito amadurismo. É muito difícil. Detalhe, eu sou titular desse contrato há 20 anos. Eu estava pagando agora, tudo bem que somando com o NET e tudo, eu estava pagando acho que uns 580 reais entre Claro e NET, todos os serviços. Ia ficar com uma internet de 120, que não é uma internet barata, e sou cliente de débito automático há 20 anos. Então assim, eu sou um cliente que não dá trabalho, que nunca ficou devedor, que nunca teve um problema, e os caras perderam por burrice um cliente desse. Então, essa é a experiência de cortar o cabo até agora. Então, infelizmente, acabei ficando sem internet. Por sorte, eu estou me virando com Claro Wi-Fi. Depois eu vou contar um pouquinho para vocês como está acontecendo essa experiência, mas estou me virando. É difícil, mas dá para me virar. Não estou usando o Chromecast, nem a Apple TV, mas estou conseguindo ter um pouquinho de internet em casa, enquanto eu não contrato outra opção. E agora, essa semana, eu vou começar a correr atrás de outra internet, de outra empresa, porque simplesmente a NET trabalhou muito mal, muito mal. Eu tenho uma quantidade de protocolos ali, de números de protocolos gigantesca, aberta, e assim, ninguém conseguiu resolver o problema. Todos foram ruins, tinham informações desencontradas. Metade falava uma coisa, metade falava outra. E o curioso é que a data de cancelamento de todos os serviços é exatamente uma data que eu fui muito maltratado por um profissional, sabe? Eu fui um que me atendeu super mal. Eu sou super educado com as pessoas, o cara atendeu mal para caramba. E sabe quando você sente que foi o pior atendimento que eu tive na NET na vida? E provavelmente esse atendimento foi o que desligou. De sacanagem, né? Mas assim, a empresa acabou pagando por um profissional ruim. Mas o duro é o sistema permitir dois protocolos, dois chamados diferentes, um de cancelamento e o outro de upgrade, no mesmo CPF e no mesmo endereço. Isso é loucura, eu nunca vi nada parecido. Mas enfim, agora vou correr, vou quebrar o galho com claro Wi-Fi e vou correr atrás da concorrente porque a NET, infelizmente, trabalhou muito mal nessa. Tá bom? Então é isso, a história é essa. Vou atualizando vocês e vamos ver onde é que vai chegar isso, né? Porque ainda tem que chegar a internet boa, eu ainda tenho que testar para ver se realmente dá para ficar sem a TV a cabo mesmo. Então assim, eu estou nesse processo e estou compartilhando aí com vocês. Falou, pessoal. Então, abração para vocês. Espero, torçam por mim, espero que essa história termine bem e que não demore muito porque ficar sem internet, sem TV, sem nada em casa é de chorar, é bem difícil. Mas, graças ao claro Wi-Fi, o Wi-Fi está dando para quebrar um galho, está dando para assistir algumas coisas e não estou zero de internet. Estou com uma internet de uns 5 megas, mas está lá, tem alguma coisa pelo menos. Falou, pessoal. Então, grande abraço para vocês, torçam por mim. Até o próximo vídeo. Não esqueçam de deixar o like, fazer a inscrição no canal e compartilhar esse vídeo com os amigos que estão com problemas com a internet. Falou? Abração para vocês, até mais. Tchau, tchau. Tchau.